Sobre o acesso Platinum, nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer para você ter o acesso Platinum, que você vai poder entrar em todos os cursos Platinum da plataforma, é tipo ter um bilhete especial que você apresenta na entrada e você não precisa comprar, pagar cada um individualmente, separado, não, não, é uma única compra e você vai poder entrar em todos os cursos Platinum da plataforma e também todas as centenas de mágicas avulsas que tem lá no Midspace. Eu vou te explicar em detalhes agora para não ter nenhuma dúvida. Então, bora lá, olha só. Eu quero te falar sobre essa oportunidade especial que é para você ter o acesso Platinum. Como que funciona? A plataforma do Magic Online tem vários conteúdos e vários produtos lá, né? E alguns desses produtos é o que a gente chama de cursos Platinum. Os cursos Platinum, cada um custa R$ 3,97 de maneira avulsa, né? Então você pode comprar lá um curso, então vamos lá, deixa eu te mostrar alguns deles aqui. Ah, eu quero ter acesso aqui ao curso de manipulação com o Alan Simonov. R$ 3,97. Você compra lá e você tem acesso. Com acesso Platinum, você não precisa comprar cada um. É um único pagamento, você tem acesso a todos. Já, já vou explicar melhor. Mas deixa eu te falar um pouco sobre quais são esses cursos Platinum. Vou mostrar aqui um pouquinho. E volta e meia tem novos cursos que a gente vai lançar, tá? Se a gente lançar outros mês que vem, outros momentos, você vai ter acesso a isso enquanto a sua assinatura Platinum estiver ativa, tá? O acesso Platinum é uma assinatura, você pode manter ela, você pode renovar. Enquanto você tiver o acesso Platinum, você vai conseguir entrar em todos esses cursos Platinum sem precisar comprar cada um de maneira individual. Então, olha só, manipulação moderna com o Alan Simonov. Nossa, o Alan viaja o mundo inteiro, já apresentou um ato dele de manipulação em programas de TV tipo American Got Talent e vários outros lugares, premiado, né? Então, assim, você vai aprender com o Alan Simonov. Imagina o valor que isso tem. Olha o nível de mágica que você vai ter acesso, né? Rafael Titonelli, tá lá em Portugal agora, outra pessoa que tá na mágica há anos também. Curso de Pickpocket com o Rafael Titonelli, pra você aprender técnicas de Pickpocket, né? Remover relógio, itens do bolso e tudo isso, obviamente, pra um fim positivo que tem a ver com mágica, né? Obviamente, né? Curso de Dedeira com o Rafael Titonelli também. Curso de Mágica e Comédia. Titonelli é um dos maiores expoentes da Mágica e Comédia aqui do Brasil. E você vai aprender técnicas e várias coisas, sim, diretamente com ele, tá? Aro Chineses com Felipe Teixeira, Humor para Mágicos com Beto Alencar, Neuromágicas com Nicolas Junqueira, Carton Magia e Teoria com Bernardo Sedlacek. O Bernardo é outro expoente da Mágica do Brasil também, tá sempre viajando aí, foi a atração do Fisme agora. Ele tem várias ideias próprias e métodos e efeitos próprios. Inclusive, você vai aprender várias coisas com o Bernardo nesse conteúdo que tem aqui com ele também, que é um curso plástico, vai estar lá disponível pra você. O Klaus, manipulação com cartas com Klaus, manipulação com bolas com Klaus. O Klaus e o Henry, né? Tem um curso com o Henry também, já já eu te mostro. Mas o Klaus e o Henry tem um ato, um show e estão viajando o Brasil inteiro. Já apresentaram no American Got Talent também. São Mágicos premiados internacionalmente. Muito conteúdo de valor, você vai ter acesso a tudo isso. Close Up com Emerson, Mágico Infantil com Emerson também. Próximo, porque nem cabe tudo numa tela só, né? Curso de Fio Invisível, pra você aprender a fazer levitação. Você vai aprender isso. Mágica de Mentalismo, com o Felipe Teixeira também tá incluso. Show de Impacto, como criar um show de Impacto com o Henry Vargas. Então, assim, o Henry, pô, já apresentou no Magic Castle, em vários lugares que você nem imagina. E ele vai pegar toda essa experiência dele e compartilhar com você. Mágicas com Cordas, com o Felipe Teixeira. Mágica pra Show Infantil, com o Felipe também. E um conteúdo, inclusive, no momento que eu gravo esse vídeo, né? Até recente aqui, que a gente gravou um conteúdo com o Rodrigo Lima. O Rodrigo Lima é um dos mágicos infantis, né? Pra Show Infantil, que mais trabalham no Brasil inteiro, que mais apresenta. Ele vai te mostrar como fazer disso um business. E como, inclusive, ganhar muito dinheiro com mágica pra criança. Você vai aprender diretamente com ele também, tá? Além desses cursos, além, se você tá achando que tá... Quer mais? Tá pouco? Quer mais? Eu vou te dar mais. Então, olha só. Tem um projeto, né? Que é o Enciclopédia de Técnicas com Cartas. Que já tá pronto, as aulas estão lá. Você vai ter acesso imediato a isso tudo. São 10 volumes. Aí é comigo mesmo. Eu fiz um curso pra te mostrar várias técnicas com cartas. Não são nem mágicas, são técnicas. Pra você induzir uma carta, pra você controlar a carta, pra você fazer corte falso, embralhamento falso. E eu afirmo, não existe nenhum conteúdo assim em português. Não existe. Esse conteúdo de Enciclopédia de Técnicas com Cartas é o conteúdo de cartomagia mais completo que existe em português, tá? Ponto final. E você vai ter acesso a tudo isso. São 10 volumes que você vai ter acesso também. Quer mais? Te dou mais. Então, vamos lá. Olha só. Tem alguns workshops de empreendedorismo na mágica com Wagner Messa. De teoria, aspectos teóricos e tal. Com o Juan Araújo. Um outro workshop aqui com o Rafael Seara. Você vai aprender muito com ele também. Com o Felipe Teixeira na parte de cubo mágico. E mágicas que envolvem cubo mágico. Então, você vai ter acesso a esses workshops também. E, quer mais? Eu te dou mais, então. Todo o MidiSpace. Olha só. O MidiSpace é uma área com várias aí. Não são cursos com várias aulas. São conteúdos. São mágicas avulsas. Várias mágicas diferentes, tá? Mágicas de muita qualidade. Você vai aprender tudo isso aqui que tem acesso ao MidiSpace. Porque o MidiSpace está incluso também no acesso Platinum. Beleza? Então, olha só. Quanto vale isso tudo? Essa é a pergunta. Quanto que vale isso tudo? Vamos lá. Olha só. O valor total. Eu já somei, tá? Eu já fiz as contas. Você pega lá. Cada um vale R$3,97. Os workshops tem. Aí você soma tudo. Bota lá numa planilha. R$13.495. Mas, calma. Você não vai pagar isso, tá? A pergunta é... Então, esse é o valor. O valor total. Quanto que vale o acesso Platinum? Se for pegar tudo que tem dentro e você fosse comprar de maneira individual, R$13.495. Beleza? Mas, quanto que vai custar? Quanto que vai custar? R$10.000? Você acha? R$10.000? O preço, né? Pra você pagar pra poder entrar e ter acesso a isso tudo. Você vai fazer um único pagamento ali pra ter a sua assinatura. É um plano anual. E você não vai acreditar o valor. R$9.97. Tá? Por R$9.97, você vai ter o seu acesso Platinum pra entrar em qualquer conteúdo desse e aproveitar todos esses insights e mágicas e conceitos e, olha, muita coisa de valor que você vai ter por R$9.97, tá? Indo bem direto ao ponto aqui. Então, assim, como faz? Como é que você faz pra ter o acesso Platinum, né? Tem esse código QR na tela. Você pega o seu celular, você mira a câmera aqui, você já vai direto pro checkout. Ou então tem um link de pagamento aqui embaixo. Você pode clicar nele também. Você vai pro checkout da mesma maneira. E aí você pode pagar, então, a Vista, R$9.97. Você pode até parcelar no seu cartão e até 12 vezes, tá? Em 5 vezes sem juros, de R$199. Fala sério. 5 vezes de R$199 pra você ter o acesso Platinum e entrar em tudo isso aqui, olha só. Todos esses cursos. Esses, esses. Eu vou até tirar a minha imagem aqui da frente pra você poder ver. Então, olha só. Curso com o Klaus, com o Henry, com o Nicolas, com o Bernardo, com o Titonelli, com o Alasimonovi. Os 10 volumes do Enciclopédia de técnicas com cartas. Todos esses 4 workshops. E também acesso a todo o Midspace. Beleza? Então, tudo isso aqui, deixa eu voltar lá pra aquela tela pra você poder ver aqui. Por R$9.97, você pode dividir no cartão, você pode parcelar. Imagina só, 5 vezes sem juros, de R$199. Sério, não fique de fora. Eu espero você dentro do Acesso Platinum. Você vai adorar. Aproveite essa oportunidade. Quem dera se tivesse algo assim quando eu comecei na mágica anos atrás. Você vai aprender diretamente da fonte, das pessoas que dominam cada assunto. E é um acesso que é liberado na hora. Você adquire agora, você vai ter acesso agora. Beleza? Espero você lá dentro do Acesso Platinum. Qualquer dúvida, manda um e-mail pra gente, suporte.magiconline.com.br Nosso time tá aqui à sua disposição pra esclarecer qualquer dúvida e qualquer pergunta que você tiver. Beleza? Tá bom? A gente se vê lá dentro da plataforma no Acesso Platinum. Tchau, tchau.